Vamos lá, Jorge. Segundo a melhor nota do exame de nota para a gente. Vamos lá. Sejam bem-vindos, equipe de vermelhas, instrutores, e repete comigo. Eu prometo ser um exemplo para tudo e para todos, de acordo com a filosofia do combate. Escolha o combate ou a disciplina? Segura. É por isso que ele te protegeu, hein? Vamos lá, meu irmão. Parabéns aí, cara. Valeu.